Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Se for possível, sente-se num local tranquilo. Agradável para a sua prática. Encontre conforto, alinhe sua coluna e faça pequenos alongamentos para começar a preparar seu corpo. Apoie seus pés no chão, afastando suas pernas discretamente. Se estiver sentado numa almofada, cruze suas pernas. Repouse suas mãos sobre o seu colo com as palmas viradas para cima. E quando quiser, carinhosamente feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Inspire. Preenchendo-se do agora. Leve para dentro de si todas as boas energias desse momento. Sinta seu abdômen se expandindo. E quando exalar, elimine todas as toxinas, todas as tensões físicas e mentais. Renove-se. Sinta seu abdômen esvaziando completamente. Faça isso sempre com calma. Reconhecendo cada movimento do seu corpo. cada nuance de sua respiração. Reconheça até mesmo aqueles movimentos que são quase imperceptíveis. Abra seu coração para esse momento que é só seu. Para seu momento de autocuidado. Reconheça a serenidade. Reconheça a serenidade. como um dos principais aspectos de sua natureza. Seu corpo. Agora em profundo relaxamento. Produza ácido nítrico e assim diminui os níveis de cortisol e consequentemente de estresse em seu organismo. ao permitir que a sua respiração flua naturalmente sem alterá-la sem modificá-la. Possíveis tensões e desconfortos vão sendo dissolvidos naturalmente. observe como seu tórax e seu abdômen se expandem e se contraem. se expandem e se contraem harmoniosamente. mantenha-se completamente desocupado. sua respiração movimenta todo o seu corpo. sinta-se ancorada ancorado ao momento presente. pode ser que durante essa prática surjam sentimentos e emoções e se acontecer permita que aflorem dê permissão para que suas emoções surjam e desapareçam no seu próprio tempo. observe-as como se elas não fossem suas sem se envolver emocionalmente e vá desfrutando do pleno poder de viver no momento presente. Note que não há nada para se fazer agora e que tudo muda dentro e fora de você. tudo se renova constantemente e isso lhe permite lembrar da brevidade da vida. Agradeça profundamente por esse instante que jamais se repetirá em sua vida. Eu e você somos como frágeis ondas em constante mudança em constante transformação. Ora nos manifestamos como o oceano ora nos manifestamos como ondas. Quando verdadeiramente reconhecermos isso o medo do fim o medo da morte tende a se dissolver pois ela a morte nada mais é do que um dos vários aspectos da existência. Agradeça por esse instante permaneça em silêncio pelos próximos cinco minutos até que eu volte a falar com você para finalizarmos a sua prática. a sua prática. A sua prática Amém. 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 Muito bem. Vá tomando consciência do ambiente em que está. Do seu próprio corpo. Inspire profundamente. E quando exalar. Abra os olhos. Eu deixo aqui. Um beijo grande no seu coração. E espero lhe encontrar. Na sua próxima meditação. Um beijo grande no seu coração. Um beijo grande no seu coração. Um beijo grande no seu coração. Obrigado.